Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de vácuo Vá por quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de vácuo Vá por quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de vácuo Vá por quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma sequência de vácuo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver